Oi, acabei gripando, saí no fim de semana, hoje é uma quarta né, acho, é, saí no fim de semana e peguei uma chuvinha de leve assim, mas foi o suficiente porque correria, imunidade abaixa, começou a gripe, na verdade, antes de ontem, assim que eu senti os sintomas, uma dor no corpo, e remédio, tomei chá, fiz meditação de cura, fiquei mentalizando, não é tão agradável não, mas também não é a coisa mais horrorosa do mundo, né? A minha pele é limpa, lisa, linda, macia e uniforme, sou autocuidado físico e mental. Foi uma pessoa que eu estive com autoestima muito baixa, assim, eu percebo o quanto faltou muito autocuidado físico e mental na minha rotina, olhar pra mim mesma igual eu tô aqui no espelho e falar coisas boas, falar coisas pra mim mesma, no meu pensamento, e quando eu fui me dando conta dessas coisas, eu fui percebendo o quanto a gente fala coisas ruins, tipo, do isso o nosso corpo vai absorvendo, a nossa mentalidade, a nossa mente vai armazenando e isso vai formando a nossa mentalidade e vamos construindo uma autoimagem, o que que é autoimagem? A forma como a gente se vê. E aí no final das contas, autoestima tá ruim, a autoconfiança tá ruim, o corpo também responde, uma pele ela não fica boa, o corpo nunca consegue chegar no objetivo, porque tá tudo conectado. Espírito, corpo e mente. Não adianta você só cuidar do externo, se dentro não tá bom, e também não adianta só cuidar do interno, achar que é só falar coisas positivas e não fazer, não lavar o rosto, não, sabe? Cuidado básico. Eu sou amor, já sou livre, já sou amado, para mim essa é a base, o ponto zero da abundância. Tô indo treinar agora, tô de aparelho móvel, como esse aparelho fica também no céu da boca, né? Eu não dormi com ele porque eu gripei, então eu fiquei com o nariz ruim, e aí às vezes eu respiro pela boca, porque ele ficar de aparelho incomoda. Aí eu não usei o aparelho, mas vou usar durante o dia. Saí da academia, aí eu parei aqui, sentei meditando em umas reflexões, enquanto eu respondi umas perguntas do Instagram, e nos últimos dias eu tenho refletido muito o quanto a nossa autoconfiança, ela dita muito a regra do jogo. Quando você não tem confiança para começar as coisas, não adianta você achar que falta oportunidade, que falta incentivo, que falta a pessoa querer, que falta elogia, falta isso, você não sai do lugar. Muitas vezes a gente procura muito o externo, né? Tipo, aprovação do externo, elogia do outro, só que a gente esquece que toda essa resposta que a gente tá procurando, ela tá aqui dentro. Ela tá aqui dentro. E a gente tem uma necessidade de aprovação. E quando a gente não tem essa aprovação nossa, a gente busca do outro. E nesse buscar do outro, aí que a coisa complica. Um cordão de ouro combina com o brilho que sai dos seus olhos, sinto quando você tá perto. Cuidem que falo, hein? Sinto a voz desse homem. Tu vai, pães. Em cada fase eu me torno invencível Olho pra trás e vejo o quanto eu sou incrível Não tinha esse splash Sem todo esse crush Mas fez o impossível Cancelaram minha reunião Porque só vai ser segunda, passou pra segunda Meu Deus Paramos aqui pra ver uns docinhos Sem açúcar Maravilhoso É sem glúten? É sem glúten também? É sem glúten Perfeito Eu vou pegar o de tacho Vamos pro tacho Você pegou de que? Vai ver quem é quem Eu vim nesse lugar Te ensinar a multiplicar os 100 Pra poder pro meu país Me usa de ref Mas fala de mim Sei que eu sou demais Vai achar loucura Por isso eu não contei Sei que me julga Mas eu nunca me importei Explica meu ponto Já me cansei Agora sou referência Pra você se inspirar Quer me ver caindo Isso te deixa contente Desculpa Eu já fiz os postos com a minha mente Nunca vai estar bom o suficiente Sempre vai ter um padrão ali acima de você Por mais E se a gente tá falando de beleza Se você é uma pessoa Nossa super dentro do padrão Vai ter algum detalhe Que poxa você não se encaixa Nunca vai estar perfeito Então Antes de você achar Que você Sua autoestima tá ruim Porque as pessoas não te querem A sua autoconfiança tá ruim Porque ninguém valoriza o seu trabalho Volta pra dentro de si E começa a ver O quanto você se ama O quanto você se acha merecedor Ou merecedora O quanto você se acha lindo ou linda Começa a ver Como que é a sua autoimagem Qual é a forma como você tá se enxergando Quais são as coisas que você fala pra si mesmo Porque você tá absorvendo tudo isso E não é um dia você parar Assistir um vídeo super legal Nossa que ideia motivacional Uau hoje e amanhã E depois continuar sempre no mesmo padrão Começa a pouco a pouco Ir mudando a forma como você conversa com você A forma como você olha o seu trabalho A forma como você se admira Tem pessoas que querem a admiração de terceiros Não se admiram Eu já fui essa pessoa Eu falava Nossa as pessoas não valorizam o trabalho né Você tá aqui Eu como artista né A gente cai muito nessa Nossa as pessoas não valorizam muito isso E eu saí disso Eu falei quer saber Eu valorizo meu trabalho Eu acho meu trabalho incrível E eu trabalho nisso diariamente E eu vi que o que mais me travava De realizar as coisas grandiosas que eu queria Era a autoconfiança no meu trabalho Porque a gente fala Nossa a autoestima tá boa Tá isso Mas na hora do vamos ver Embala Aí qualquer crítica Qualquer Disse me disse de uma outra pessoa Impacta totalmente na gente né E a gente fica mal Será que o meu trabalho não tá bom mesmo E a gente acredita Acredita na opinião um do outro Com muita facilidade Quando a nossa autoestima e a nossa autoconfiança Não tá fortalecida Tchau Tchau Tchau